Estresse, gerenciamento do estresse. Estresse aumenta um outro hormônio, que é o cortisol. Só pra você entender, o outro hormônio, então eu vou falar, tô estressada. Isso serve pra quê, tá estressada? Interfere também o quê? Na produção da toleptina. Quem tá estressado, come mais. Precisa de mais alimentos. Olha, você tem menos saciedade no estresse, quanta gente que tá cansada, esgotada, e busca o quê? E o pior é que busca os alimentos que eu falei lá atrás, que já pioravam. Não é que vai sentar e comer um omelete. Ovos, por exemplo, né? O ovo é super saudável. Não, não vai comer um omelete. Vai sentar e vai querer comer o quê? Uma massa, um pão, pra desestressar. Eu preciso disso aqui, né? Eu preciso desse glúten. Eu preciso dessa glútenomorfina. Eu preciso dessa substância que tem um comportamento, de acordo com o meu professor de orto-molecular maravilhoso, comportamento opioide. Ele falava que existem os dependentes químicos do glúten. Existem os dependentes químicos do leite. Ele falava que existiam os dependentes químicos do glúten, glútenomorfina, e do leite, lácteomorfina. Total verdade. Porque as pessoas não conseguem se desvencilhar de uma molécula que tá alterando o comportamento. E muitas vezes, aquela tua ansiedade pode ser uma influência de algum alimento. Então, vale tirar? Vale testar? Super vale. Super. Você tem que se dar esse luxo de fazer o que você pode. Você fala, mentora, como eu faço pra gerenciar o estresse? Revê a tua agenda, vê o que dá pra fazer, coloca a lista de prioridades. O que não dá pra fazer, delega ou não faz. E busca coisas que, se você baixar um vídeo, tá super disponível, eu vou meditar, pelo menos meditação, pra gerenciar o estresse. Eu vou fazer prática de respiração. Quem pode, pode fazer uma ioga. Ou seja, como que eu vou baixar meu estresse? Primeiro, você tem que reajustar a tua agenda, se você está nesse contexto do estresse. De repente, você tem filho, trabalho, tem filhos adolescentes ainda. Tem muitas mulheres com 50 anos que ainda tem filho de 15 anos. Que ainda tem que cuidar, ainda tem que levar, ainda tem que buscar, ainda tem toda uma dinâmica em cima deles. Se isso tá acontecendo, tem que cuidar da casa, tem que limpar a casa. Não dá pra fazer tudo. Você não vai emagrecer, porque esse estresse elevado vai fazer com que você tenha interferência no teu mecanismo de saciedade. Essa é a terceira dica. Estresse. Quarta dica, olha só. Eu venho falando pra você essa quarta dica. Tem que se exercitar. Aí, mentora, de novo, de novo. Exercício moderado. Presta atenção. Que exercício moderado? Exercício moderado é você fazer 30 a 60 minutos. É uma coisa. Exercício moderado. Por quê? Se você faz exercício em demasia, duas, três horas, você tá criando um estresse pro teu corpo. Nós não existimos, fisiologicamente, pra fazer duas, três, quatro horas. Isso é coisa pra atleta. Certo? Se você tá lá, eu vou pra academia e fico lá. Infelizmente, cada um faz a sua escolha. Mas isso não te traz resultado. Isso você tá estressando o teu corpo. O teu corpo tá fadigado. Ele entra em desequilíbrio. Quanto mais exercício, mais fome você vai ter. Ah, mas eu treino. Se eu treino, eu posso comer? Não. Treine o que o teu corpo precisa, de forma fisiológica. Dentro disso, o que você precisa ao fazer exercício? Frequência. Vou na academia duas vezes e faço um montão de exercício. Não vai funcionar. Você tem que ter constância na prática de exercício. Pra quê? Pra ter uma liberação adequada desse hormônio da saciedade. Vamos lá. Se você tem saciedade, você reduz a fome. Se você reduz a fome, você come menos. Se você come menos, você emagrece. Acompanhe o meu raciocínio. E eu volto no tema de que todo mundo que busca um profissional pra emagrecer, que busca um remédio, o remédio age diminuindo a tua fome e você come menos. Eu já estou te mostrando que existem estratégias simples pra você emagrecer. Então por que não? Por que não trazer o simples pra sua vida?